Lançamos uma bomba relógio Mas no meu tempo tá escasso, se explode mano vai dar nojo Esse game nem pra fraco, então tu já estás fora do jogo Tá difícil me encontrar hoje, tu vais me ver no binóculo Tu vais me ver no binóculo Nós lançamos uma bomba relógio Mas no meu tempo tá escasso, se explode mano vai dar nojo Esse game nem pra fraco, então tu já estás fora do jogo Tá difícil me encontrar hoje, tu vais me ver no binóculo Tu vais me ver no binóculo Antes elas não ligavam, agora querem tanto me ver Ando sem tempo pra isso, hoje eu tenho mais que fazer Essa vida é muito ingrada, podes perder tudo que tem E eu me comporto tipo um pito e agarro com unha E essa vibe que eu uso é muito foda que faz essas bitches saberem pra mim Me falta um parafuso, eu troquei difuso, neguinho eu já tô muito a parte de ti E o jacaré que eu uso aqui no meu bibi vai comer você tentar só se mentir Eu já tô bem fly, me adumamo o borde da cor do jardim Nós lançamos uma bomba relógio Mas no meu tempo tá escasso, se explode mano vai dar nojo Esse game nem pra fraco, então tu já estás fora do jogo Tá difícil me encontrar hoje, tu vais me ver no binóculo Tu vais me ver no binóculo Uou 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 Cê não quer viver nada igual porque eu sou incomum Amassando nessa batida engula igual a tutu Uou 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 Com esses otários cê sabe vinculo nenhum Uou 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 Tipo uma baleia meia carteira eu gosto de comer carduns Quer pôr silicone, quer cash, quer vlone Quer tudo que eu leva no bolso do jeans Tirando capital que nem um ciclone Eu elevo meu nível tipo um saiyajin Eu sou curupira, eu despiço inimigos Andando pra trás mas igual Billy Jim Gang de mentira isso é tão fictício No game cê morre, mas que curirim Eu não nasço seu normal, mano, sabe, já sei, yeah Quero meu mal, cê massagem, eu tom beita Gente animal, de defesa, tá aqui os jacks Tudo legal, hoje raça eu tô bem Mas minha mente é uma bomba e só faz tic-tic-tac É que eu não seguro a onda depois que eu levanto mais De PT, volto pra lua, sulfando no céu de baile Tô esperando da minha hora, mas não tô em stand by No meu tempo das razões, se despedem, mas não vai dar nada Se despedem, mas não vai dar nada Se ninguém me lembra frago e não tu já tá explodando o jogo Tá difícil me encontrar hoje, tu vai me ver no binoculo Tu vai me ver no binoculo Hora do Gelo